Música Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao décimo encontro fadistas da Ilha do Feial. Mas o espetáculo para acontecer terá de haver fadistas e instrumentistas. Assim, passo a apresentar estes últimos. A guitarra portuguesa, o terceirense Tiago Lima. A feialense, Ruto Duarte. A viola do fado, Isaac Silveira. E a viola baixo, António Pimentel. Senhoras e senhores, que se faça silêncio, porque vai acontecer fado. Esta fadista que se segue, já tem um trabalho gravado. Esta voz é a voz da Marcha da Semana do Mar de 2016. Ela vai nos cantar, amar, amar e o fado dos olhos. Vamos receber com uma calorosa salva de palmas, a Tânia Gonçalves. Eu quero... Eu quero... Amar, 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 perdidamente. Amar, só por amar, aqui e alai. Mais este, aquele outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Vem dizer que se pode amar alguém. Amar, é bem. Vem dizer que se pode amar alguém. Durante a vida inteira Porque mente Há uma primavera em cada vida É preciso cantar lá sua florida Pois Deus me deu voz Foi para cantar E se um dia não é de ser Posso enzenar Que seja a minha noite uma alvorada Que eu me saiba perder Para me encontrar E se um dia não é de ser Posso enzenar Que seja a minha noite uma alvorada Que eu me saiba perder Para me encontrar E se um dia não é de ser Pó de cinza em nada Que seja a minha noite uma alvorada Que eu me saiba perder Para me encontrar Muito obrigada Muito obrigada Os olhos são indiscretos Os olhos são indiscretos Revelam tudo o que sentem Podem mentir os teus lábios Os olhos esses não mentem Podem mentir os teus lábios Os olhos esses não mentem Desabafam Desabafo no meu peito Desta amargura tão louca Que é tortura Nos teus olhos Nos teus olhos Me riso na tua boca Quem é tortura Nos teus olhos Me riso na tua boca Eu quis cantar o teu olhar Que me encantou E nela achei como não sem inspiração Foi o calor de um olhar teu Que me prendeu E desde então O teu olhar é a razão desta paixão Eu sei que me tens amor Bem leio em teu olhar O amor quando é sentido Não se pode disfarçar O amor quando é sentido Não se pode disfarçar Enquanto os teus lábios cantam Canções feitas de luar Solução cheio de mágoa No teu misterioso olhar Solução cheio de mágoa No teu misterioso olhar Eu quis cantar o teu olhar Que me encantou E nela achei como não sem inspiração Foi o calor de um olhar teu Que me prendeu E desde então O teu olhar é a razão desta paixão Eu quis cantar o teu olhar Que me encantou E nela achei como não sem inspiração Foi o calor de um olhar teu Que me prendeu E desde então O teu olhar é a razão desta paixão Este público está cada vez melhor Cada vez melhor